Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog que vocês me pediram bastante pra fazer vlogs e tudo mais, né? E eu vou gravar pra vocês como eu prometi. Vou gravar pra vocês como tá as coisinhas aqui no quarto, tá? E porque eu mudei algumas coisas, lugar, não tá igual o que tava e tal, né? Porque eu vou mostrar pra vocês agora. Tava o armarinho que eu falei pra você, né? Do bebê. Só que, porém, essa parede está mufando e embolorando também. E a gente comprou um armarinho novo. Aqui tá o berço, tampou ele, né? Pra não ficar tão coisa. E aqui tá as coisas que depois eu mostro. Aqui tá a cama, as coisinhas do bebê. E aqui tá mais algumas coisas que eu tenho, as melissa. Aqui é algumas coisas que eu vou depois preparar pra vocês. As fraldas. O bebê conforto. E o carrinho. E aqui está... Guarda a roupa do meu filho ali, ó do barulho deus. Aqui, ó. Algumas coisas. Essa semana eu comprei esse daqui, ó. Achei muito lindo, gente. Muito fofo. Muito fofo. Comprei esse conjuntinho aqui. Aí o Ricardo quis comprar esse. Do Pato Donuts. Que fofinho, né? Aqui tem basicamente algumas coisinhas. Não tem muitas, né? Mas já tem bastante coisa. Também já vou fazer cinco meses, né? Então, tem uns que ter bastante coisa, né? Essa aqui eu já mostrei no vídeo. Esse macacãozinho. E... Eu não sei se eu falei pra vocês, mas aqui atrás tem esse O2, né? Então... Ah, eu comprei esse sabonetinho também líquido. Uma delícia, gente. Tem sapatinho, tem outro desse também, que eu ganhei. E tem uma fralda ali. Tem mais fralda aqui em cima. E aqui tem... Depois eu mostro pra vocês, tá bom? E... Aqui basicamente tá as coisinhas do nosso... Baby. Né? Bom, aqui fica um cheirinho maravilhoso dentro. Eu sempre abro pra ver. E ali tem uma cadeirinha. Nossa, essa eu mostro pra vocês também. Aqui tem uma cadeirinha. Uma cadeirinha que eu já abri, né? Eu já abri, já montei pra ver se tava tudo certinho. E aqui tem outra. E ali tem um ferrinho. Essa cadeirinha vai servir bastante. É uma cadeirinha de balança do safari, né? E aqui... Eu já comprei o Bebê Conforto também. E aqui tá assim o quarto. Eu coloquei esse negocinho aqui pra o pessoal não ficar vindo aqui toda hora. E aqui basicamente tá assim o quarto. O quarto, né? Bom, eu vou colocar o berço depois pra cá. Vai ficar tudo junto. Eu vou pôr meu quarto pra lá. Não sei como que eu vou fazer ainda. Não sei se a gente vai se mudar. Não sei ainda. Só sei que eu tirei muitas coisas daqui de dentro. Ó, tem bastante coisa já. Né? Mas eu vou... Ó, tem muita coisa. Só que eu tô organizando ainda. Essas roupas aqui eu ganhei. Eu vou passar ainda. Passar não. Minha mãe falou que vai vir passar, né? E aqui tem... Aqui tava as fraldas. Mas eu tirei daqui porque eu tava com medo de mostrar. Aí eu coloquei aqui elas. Até abri uma. Pra ver se não tava mufada. Outra coisa assim, né? E aí... Aqui eu vou fazer um vídeo de faça você mesmo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Só que eu vou fazer depois, né? Não sei ainda. E eu vou até levar o álbum pra minha mãe. Porque... Não tá muito legal, sabe? Essa parede aqui ela tá mufando. Aliás, a casa inteira tá mufando, né? E... Tem, eu vou fazer cinco meses, né? Logo mais eu estou com essa roupa. Acho que não cresceu muito minha barriga, não. Não sei. Mas eu acho que não cresceu muito, não. Acho que não, né? Mas eu acho que não. Então, hoje... Eu tô... Ai, ai. Eu mudei o papel de parede pra cá. Olha. É, várias coisas mudam. Eu já... Já coloquei um pouco esse... Sofá um pouco... Tudo eu tô desencostando da parede. Porque como mufa, então já... Já peguei desgosto, sabe, gente? Vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Mas, olha. Eu peguei realmente desgosto pelas casas que a gente tá alugando. É a segunda casa que a gente aluga. E eu tô sem desgosto nenhum, sabe? Tô, assim... Muito triste. Muito triste mesmo. Porque, assim... Será que não existe casa boa, gente? Pra alugar, sem mofar, sem estragar as coisinhas do meu filho? Vou deixar a foto pra vocês como tava. As minhas melissas... Tava horrível. Horrível. Tava mofada. Tava começando a mofar mesmo, sabe? Mas o armário tava o pior dos piores. Tava um mofo, só que tipo com um boloro, assim, sabe? Meio verde, branco. Então eu fiquei assim, abismada. Porque a gente pagou caro os móveis, né? E tudo novinho. Mesmo que se fosse usado. Se fosse dado. Se fosse outra coisa assim. Não. Mas... Não. Mesmo assim. Eu tenho o mesmo cuidado. O mesmo dado. Outra coisa assim. Várias pessoas. Mesmo várias amigas. As minhas também tão me dando alguns macacãozinhos. Que elas falaram que é muito importante, né? Tipo, uma passa pra outra. E tudo mais, assim. Porque, assim, é... Macacão é uma coisa que para de servir rápido, né? Gente, eu fiquei abismada. Gente, quando eu pego pra conversar. Gente, eu fiquei abismada. Quando eu fui nas lojas de bebê ver as calçadinhas, né? Que eu queria comprar calçadinhas, né? Mas eu fiquei abismada. 50, 48. Um preço pra gente, sabe? Fiquei assim, besta, sabe? Nossa, uma calça jeans. Um preço... Um valor... Do mesmo valor completamente pra gente. Tudo bem? Que pra gente é 80, 70. É, mas eu acho assim. Podia ser uns 30, né? Até uns 30 reais tava bom, né? Que também não vai pôr 20 reais. 20 reais completamente... Né? Não coisa. Mas eu acho assim. Uma calça pequena. Sabe? De bebê. Assim, nascido. Eu tô um cara assim, sabe? Mas eu tô vendo ainda. Se eu vou ou não vou comprar. Eu vou deixar bem por último. Mas eu vou ver se eu acho uma baratinha, né? Porque eu acho tão bonito a criança, né? Com sapatinho, né? E tudo mais. Mas vamos ver, né? Eu coloco musiquinha pra... Pro Pietro, né? Com esse fone aqui. Eu não sei se pode, não pode. Mas eu vi umas fotos na internet Que as meninas colocam música com o fone. Eu coloco na barriga. Ele escuta a música. Hoje eu já não coloquei pra ele. Eu vou colocar mais tarde. Eu já coloco musiquinha pra ele. Agora eu vou lavar a louça. Né? E... Eu tô muito triste. Eu não sei se eu vou me mudar. Porque eu gosto bastante daqui. Porque aqui o quintal é grande. Dá pra todo mundo ficar lá fora. Ele adora ficar lá fora. Agora mesmo tá o solzinho, ó. Aí ele fica lá fora. Então é gostosinho, né? Mas... Fazer o quê? Agora eu tô terminando de editar o vídeo. Que eu mando beijos pra vocês. E... Logo mais eu vou mandar mais beijos. Aqui. Acho que vocês vão gostar. Agora eu vou... Lavar a louça, né? Não, tá tudo arrumadinho aqui. É só mesmo a louça. E agora eu vou lavar a louça. Olha, não tem tanta louça que tem pra lavar. Mas eu vou lavar rapidinho. Eu lavar rapidinho mesmo. Só tem a louça. Eu tô toda arrumadinha. Vou colocar o lixo. Aqui tá toda organizada. O Police do Tony. O Tony está tomando um solzinho. E eu vou lavar a louça. Não tem muita louça. Vou lavar. Se inscreva no canal. 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 E eles não estão mais cuidando. Mas depois eu vou começar a ver se eu pago ela de novo. Porque eu gosto bastante, né? Com outro cartão, quem sabe. Não sei, né? Aí eu vou ver direitinho com o que vai fazer. E aí eu vou ver se inscreva no canal. Né, gente? Falta tão pouca coisa pra comprar do bebê, graças a Deus. Pelo menos é o que eu acho na mente, assim, né? Falta um negocinho do berço, assim, tipo, em cima. Não sei como que é o nome. Agora eu esqueci o nome é... Agora eu esqueci o nome. É aquele negocinho que te põe, assim, uns bichinhos, né? Que cantam e tal. Eu queria comprar, sabe? Pra deixar ele no berço, brincando, olhando pros bonequinhos, girando, assim. Aí eu queria comprar. Só que não é tão muito caro. Eu tô vendo ainda e eu também não achei nenhum bonito, assim, que me encantasse bastante. Só um só, mais ou menos. Uns de ursinho, né? Mobley, Mobley. Acho que é Mobley, sei lá o nome. Aí eu vou ver, né? Direitinho. Eu vou lá em São Paulo dar uma pesquisada. E vou... Eu tava querendo muito também ver essas roupas da Adidas. Eu acho tão fofinha, sabe? Essas roupas da Adidas. Pra bebê. Eu acho muito bonito, né? Eu andei vendo um site, mas eu achei muito caro. Um absurdo. Um absurdo mesmo. Mas eu vou ver se eu vejo em outros sites. Eu queria muito comprar uma roupa. Não é bem uma roupa. É um macacão, né? É um macacão do Stitch. Eu vi na Link Express. Mas falam que demora muito. Não sei quem comprou. Não sei quem deixa eu comprar. Mas, assim, teve uma amiga minha que falou, assim, que comprou. E não chegou. E teve outra que falou que demorou um ano, dois anos pra chegar alguma coisa. Mas aí também já não vai servir mais no meu filho, né? Se eu comprar, né? Aí a minha amiga, né? A minha outra amiga que eu tô conversando agora há pouco tempo com ela. Que a gente volta a se falar e tal. Ela falou que comprou e chegou há três... Três meses, mais ou menos, a roupa dela que ela comprou. Mas vai de pessoa pra pessoa, né? Aí eu achei que ficou um pouquinho caro com frete, né? E tudo mais. Aí eu tô vendo se eu junto um dinheirinho pra comprar, entendeu? Porque eu gostei bastante. Eu achei muito linda mesmo. Na Aliexpress. Um macacãozinho do Stitch. Eu amo Stitch. Eu amo, 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 amo mesmo. Aí eu vou ver, gente. Se mês que vem, se a gente tiver menos apertado. Eu consigo fazer lá o negócio lá que vocês me pediram lá. Como fala da caixa postal, sabe? Pra vocês mandarem cartinha, né? E tudo mais. Mas assim, eu vou ver, né? Se eu vou botar mais apertado. Porque a gente tá dando uma bela adiantada nessas contas. Porque depois vai ser bastante fralda. Bastante coisas assim, né? Que a gente vai ter que comprar pro bebê. Ainda falta muita coisa na realidade, né? Fralda é infinito completamente, né? Até os dois anos é infinito, né? Aí, vamos ver, né? Mas graças a Deus a gente quis assim, né? A gente quis que o baby viesse, né? Mesmo a gente apertadinho. Mas se a gente ficar... Ai, é... Vou deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então a gente tem que fazer hoje mesmo, entendeu? Creio que cada um de nós temos que fazer as coisas antes de... Antes do amanhã, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então vamos aproveitar o que tem hoje, né? Então, com todo o dinheirinho que eu pego, eu já junto. Eu já compro o conjuntinho. Eu já compro roupa. Agora eu tô na onda de comprar algumas roupinhas maiorzinhas, né? Porque roupinha pequena para de servir rápido, né? E eu vou ganhar alguma das minhas amigas, né? Elas foram que estão juntando algumas roupinhas de recém-nascido. Bem recém-nascido, sabe? Aí eu tô comprando umas maiorzinhas, né? Pra não ficar só... Mas eu creio que ele não vai nascer tão pequenininho assim, né? Tipo... Vai usar bem pouca... As minhas amigas estão falando que usa bem pouquinhas. Minhas amigas que já têm experiência, né? Que já ganharam bebê, né? Que... Né? Elas falaram que é bem pouquinha a roupa. Acho que uns 5, um macacão, um RN, por aí. Por aí, fralda... Ela falou assim que era uma ou duas RN. Aí eu vou ver, né? Eu vou levar só... Eu não sei como que eu vou fazer. Eu vou ver ainda. Eu vou... Eu vou... O que vocês acham de eu gravar depois a... Montando a... Fazendo a bolsa da maternidade, hein? Pra ver o que eu vou levar ou o que eu não vou levar. Nem sei, gente. Se eu pudesse levar todas as roupas. Ai, é brincadeira. Vai estourar a bolsa, coitada. Sabe? Que eu tô assim, tipo... É... Muito legal. Tô gostando bastante. Não vejo a hora de ver o rostinho do Pietro, né? Meu irmão falou assim... Ai, mas por quê? Eu falei... Eu falei brincando pra ele que eu ia fazer uma tatuagem, né? O nome do Pietro. Ele falou... Mas e se você não... Se você olhar pra cara dele e não achar que é Pietro? Eu falei... Não, não tem essa. O nome a gente já escolhe. Não tem essa ver pela cara, pelo rostinho, não. É que eu falei que ia fazer uma tatuagem com o nome dele, né? Pietro Henrique. Que aí eu vou ver, né? Que eu vou poder fazer depois. Pintar o cabelo e tudo, né? Aí eu vou ver depois, né? Vou perguntar pra médica quantos meses eu vou poder pintar o cabelo. Fazer progressivo. Creio que é depois, né? Que ele parar... Que ele... Rejeitar o peito, né? Parar de mamar. Outra coisa assim, né? E eu já vou poder fazer as coisas, né? Mas é isso, gente. Vamos parar de blá, 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 né? Porque senão vocês vão dormir aqui, né? Mas... Obrigada, tá? Pelos conselhos, gente. Não deixa de comentar aqui embaixo. Obrigada. Até mesmo os meus erros, vocês também podem comentar, tá? Que eu tô ligada que em alguns vídeos eu fiz algumas coisinhas erradas. Escrevi o nome ser errado. Algumas coisas erradas é que às vezes o editor vai errado. Ou às vezes até passa, assim, de branco, assim, branco, assim. A gente escreve errado, né? Mas... Sou bem a burrinha, meu. Mas desculpa, gente, tá? Mas é isso. Eu vou descansar um pouquinho. Vou deitar um pouquinho aqui. E aí depois, até o vídeo terminar, que vai... Esse editor demora demais. Aí eu vou deitar um pouquinho, aproveitar um pouquinho o solzinho. Eu acho que eu vou dar um cochilinho, dependendo da hora. E aí depois eu volto. Beijinhos. Eu acho que eu vou dar um solzinho, tipo, com o solinho. Ah, gente, sabe como eu tô conseguindo dormir agora? Pra você levantar as pernas, assim. Pode deixar um pouquinho altinho, assim, sabe? Assim, ó. Olha o sol, tá? Bora. Gente, eu tô tão... Deixa a minha casinha. Tá tão bonitinha a casinha aqui. Que a gente pintou a parede, fez uma parte de coisa. E agora ia vir um baby, né? Mas logo, logo eu acho que a gente vai mudar. Eu vou deixar a foto pra vocês verem como tava e vou... E olha que eu limpo todo dia. Eu acho cada coisa, assim, sabe? Tipo, meu... Tem coisa assim que você vê que mofa, não sei porquê, sabe? Uma coisa tão estranha. Do bebê. Essa roupinha que eu ganhei, ó. Que deletinha. Uma mais linda que a outra, né, mãe? Uhum. Pra usar com gosto. Beleza. Levar algumas pro hospital, que já é pequenininha, né? Outras ainda dá pra usar, né? Tipo, essa é maiorzinha, né? Mas algumas tem que... Ainda não temos tábua de passar, tá, gente? Ela tá passando na mesa mesmo. Mas tá passando. Dando uma enganadinha. Que nunca mais passei uma pagina nenhuma. Meu amor, já chegou. Já almoçamos, né, amor? A comida tava boa? Uhum. Tava delícia. Estão muito tritadinho aqui, né, Tony? Meu amor, eu trouxe dois pão de mel pra mim. Opa. Opa. O Tony tá aqui olhando o meu pão de mel. Eu já vou comer. Eu também vou almoçar, vou só pro lanche. Estão mostrando Vampira 10. Muito legal. Se meu pai me intergorda... E aí? Como é que você tá encarando? Eu... Tô me arrastando pela falta de ligação. Escuta, esse cara é perigoso. Ele é treinado e está a armar e eu sei me cuidar. Além do mais, foi um pedido pessoal do Cláudio. Isso é uma péssima ideia. Quem é você? Quem é você? Que é o Luiz? Ah, é a namorada do Ty. Ele me falou a sua reina. Bom, ele é incrível porque eu nunca ouvi... É um pãozinho de mel. Eu queria dizer que você tem mais outro. Tira. Eu não preciso ter mel. Que triste. Eu não preciso ter mel. Subimenta-se. Subimenta-se ou eu morro. Comendo o segundo pãozinho. Nunca mais vai pensar em mim e vai achar outra pessoa e vai ser muito feliz. Um pãozinho de mel. Por favor, para de chorar. Mas depois que isso acabar, se ela não gostar de mim, mais do jeito que gostava, pelo menos vai ser a escolha dela. Essa maldita palavra. Eu sei o que eu tenho que fazer. Bom. Mas e meninos também. Agora eu tava passando repelentezinho, né? Pra proteger, né? Pra... Não. Tinha até que comprar outro. Tá acabando. Nem sei onde esse aqui tá, mas tá bem pouquinho, né? Bom dia. Coloquei esse bodezinho. E o shortinho, né? Eu tirei o pijama. Eu tirei a juba. Já arrumei a cama. Agora eu vou tomar café. Só que eu vou dando tchau pra vocês aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Ficar muito longo. E espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Eu vou gravar mais vídeos assim pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Acompanhem os diários de gravidez. Acompanhem tudo. Depois vamos mudar o quarto. Eu vou faxinar o quarto pra vocês depois. Agora que vocês já viram o quarto como tá, mais ou menos, né? E é isso. Beijinhos, hein? Tchau, tchau. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, viu? Beijinhos!